O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro e a cabila. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambado e a cabila. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro e a cabila. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro e a cabila. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro e a cabila. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro e a cabila. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro e a cabila. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro e a cabila. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro e a cabila. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro e a cabila. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro e a cabila. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro e a cabila. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro e a cabila. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro e a cabila. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro e a cabila. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro e a cabila. O samba afro consiste numa fusão da batida das escolas de samba com o sambaduro e a cabila. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.